E aí galera, beleza? Então galera, eu tava com um probleminha aqui que aconteceu do nada aqui Tava jogando War aqui no computador Windows 10 De repente o controle começou a dar uns bugs O LT, o RT, ele começou a ter as mesmas funções E o controle do Xbox 360, aquele antigo com fio que eu tava jogando Ele começou a entrar como controle 2 Ele tava piscando a luzinha no controle 2, isso aconteceu do nada Aí eu tentei configurar o controle aqui, mexer nas configurações, periférico Alguns jogos funcionavam, outros jogos não parou de funcionar Tentei configurar de tudo quanto é jeito e não consegui Aí o que eu fiz aqui que resolveu galera Então, eu entrei aqui na configuração Aí eu entrei no painel de controle Painel de controle Aí vocês vão vir aqui galera, ó Gerenciador de dispositivo Aí no gerenciador de dispositivo você vai achar aqui o controle do Xbox Que é o que eu tô usando é o controle do Xbox, modelo antigo, com fio Aí você clica aqui com o botão direito em cima dele aqui, ó E tem a opção aqui de desinstalar dispositivo Desinstalar dispositivo Então é isso aqui que vocês vão ter que clicar Em desinstalar Que as configurações que tem no Windows não resolveu Desinstalando o dispositivo E conectando novamente Ele vai instalar o controle de novo E vai resolver esse problema Aí a luzinha do controle tá piscando como controle 2 Ele vai voltar a piscar como controle 1 Voltou isso daí, ó O jogo funcionou normalmente Resolveu o problema E é isso galera Procurei na internet Não consegui ninguém que falasse sobre esse problema E acabei resolvendo aí, ó Então você vai ter que desinstalar o controle E instalar novamente Beleza galera? Então se vocês curtiram o vídeo aí Uma ajuda com quem tá com esse problema aí Dá uma curtida aí Segue o canal Deixa os comentários Valeu!